Aqui é o lado de o Andacir Conqueda, do rádio, cearense do rádio, agora em qual estado será? E o Valde Salado hoje está recebendo essa homenagem mais do que justo, né? Para, através dos seus 50 anos de rádio, o Valde Salado hoje está recebendo essa homenagem, hoje aqui recebendo vários amigos, companheiros, parceiros, pessoas que já trabalharam ao seu lado hoje aqui, prestem essa homenagem a vocês. É, sem dúvida, um momento muito alegre para nós, né? Você viu que, apesar de 50 anos de rádio, a gente dá falta, as palavras não chegam na hora que a gente precisa falar. Mas é um momento de emoção, de rever amigos como o Rádio Mizeiro, o Edivaldo, o próprio Igor Gonzaga, que foi o responsável pela minha ida para o rádio, os países, vocês, que já são mais jovens. Quer dizer, para nós é um momento de muita alegria, muita satisfação poder fazer esse momento com vocês. Não há como se curar e não se emocionar mesmo. Não, e quando a gente fala com a família aqui, mexe mesmo, porque só a minha esposa sabe os momentos que a gente passou, né? É, de dificuldades com o rádio, o rádio foi muito deficitário por muito tempo, mas também fala de família, a gente mexe, né? Você mexe aí a figura, mas estou feliz, porque a gente está feliz pela lembrança do Paulo Alonha, que foi responsável por esse momento, e pela presença de vocês. Foi, inclusive, uma passageira do Java Freire, quando ele trabalhou no Emissor da Capital, um sistema de comunicação muito famoso, veio o convite para você e para a Força, mas você não aceitou na época. Era o amor pela região, pela cidade? É, nós tivemos dois momentos, dois convites para a rádio, mesmo lá. O primeiro foi o Bruton Simão. Eu disse que nós recebemos o Moreira Neto, para comandar um programa do meu dia às 5 da manhã, nós não aceitamos. Depois da cheia de 85, que eu fui o repórter da Lívia de Márcio, durante toda a cheia, quando terminou, o Gleito Serafim, que é o governador da nossa clipe, eu morri para o meu amigo Aurélio, que é maravilhoso. Eu acho que nós fizemos as aulas entregadas, e nós também tivemos alguns caminhões para o governo do nosso lugar. Para não ter nenhum problema, pode ficar aqui, o pastor já está aqui, porque, na verdade, de Márcio, é uma cidade que a gente ama, a gente nasceu, se criou a minha, a gente é amostrada. O governo de Márcio não é, o governo de Márcio está em Márcio, né? Esse negócio de deixar aqui a vez de Márcio, sei que a vez de Márcio seria um caminho até para a gente seguir o outro estrado. Eu tenho que ficar aqui, porque é um amor que eu tenho de Márcio. Para encerrar, você sente o homem realizado, o tal da rádio? Sim, rapaz, só os amigos que a gente faz, né, durante esses 50 anos, você vê uma peça dessa aí, para a gente é muito importante. Eu fico feliz, quero viver mais uns 30 ou 40 anos, e dá para continuar trabalhando no programa Obregão. Inclusive, o Obregão, para mim, foi uma grande surpresa, eu fiz no rádio, eu fiz todos os programas do rádio, todos. E agora, esse Obregão, para mim, foi o que mais me surpreendeu, e na minha opinião, foi onde eu cheguei a anunciar os maiores rígidos de audiência com o Obregão. É, portanto, nosso Ivaldo Saraiva, porque além do grande comunicador que é, também, gente, eu vou lembrar que foi narrador esportivo, eu tive, inclusive, o português, que vai trabalhar com ele em partida de futebol, aqui no estádio Bandeirinho do Norte, que arranjou o domingo e o futebol futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Portanto, Antônio Nivaldo Saraiva, Chaves, recebendo aí essa homenagem, mais do que justa, através dos seus companheiros, colegas de rádio, da imprensa e do Estado do Ceará. Vamos e mais, Arivando Lima, aliás, Jó Tamaceno, Arivando Lima, na sua TV Trivão, a TV do seu coração.